O presidente Vladimir Putin anunciou nesta terça-feira que a Rússia desenvolveu a primeira vacina contra a covid-19 que provoca uma imunidade duradoura. As declarações foram dadas durante uma videoconferência com integrantes do governo exibida pela televisão. Putin afirmou, inclusive, que uma das filhas foi inoculada com a vacina e que apresentou apenas um pouco de febre. Nas semanas prévias ao anúncio, cientistas estrangeiros expressaram preocupação com a rapidez da criação da vacina, enquanto a Organização Mundial da Saúde pediu respeito às diretrizes estabelecidas e que a Rússia seguisse todos os estágios necessários para o desenvolvimento. De acordo com o Registro Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde, a vacina vai ser distribuída a partir de 1º de janeiro de 2021. Legenda Adriana Zanotto